Chegou um lote de ferramentas manuais aqui, olha só a bagaceira, vou mostrar tudo para vocês, além de ferramentas chegou a EPI também, tem bastante essas luvas de rasco, aqui tem um saco cheio, avental, luva, bagaceira, tem até aqueles, é tug-stênio que fala né, para solda, aquelas varetinhas de solda mig, mig não, tig, olha que da hora, paquímetros, Os capacetes também ali para EPI, os capacetes a gente vai mostrar lá Wagner, aqui é os prumos né, meu, veio coisa dessa vez hein Wagner, veio um caminhão só de ferramenta, os manômetros aqui ó, para solda né, olha que legal, as tochas para maçarico, vira macho, vira macho homem, olha, isso é da hora hein, brutão, Aqui Wagner, como é que você vai fazer né, vai ser por quilo, como que é? Então aqui é o seguinte, as ferramentas, que nem você vai mostrar daqui a pouco, chegou muita ferramenta manual, não é coisa, é por quilo, é 50 mais um quilo as ferramentas 50, as ferramentas né, no caso essas máquinas específicas assim, tem que vir aqui né Tem que vir aqui na loja, isso aí a gente vai vender tudo aqui na loja tá, não vai pela internet, porque é muito detalhe, é muita miudeza, e melhorar conta é difícil, então o pessoal vem, já conhece a loja Isso, então nesse caso aqui galera, essas ferramentas Wagner, é por quilo? Não, não, aqui é tudo por peça, aqui é por peça, mas é tudo preço abaixo do novo tá, tudo preço bom Beirando, torando nas pontas e mochiando, torando no meio né, sempre assim Da hora, rapaz olha o tamanho desse torquímetro, nossa que brutalidade homem, ele vai de 150 a 800 newton metro, é bruto demais gente E esse aqui, esse é um Raven, esse é um Tramontino, esse é brutão também, top viu? Aqui é por peça né, tem que vir na loja tá galera, essas peças aqui ó, isso aqui também meu, veio muita furadeira Esse retífico ó, essas mini retíficas, vem aqui ó, chicotinho que a gente chama, olha que legal Olha essa, isso aqui é chave de impacto né Wagner? Esse aqui é de impacto ó, só que elétrica, ela vai direto na tomada ó, tem duas dela Tem furadeira, olha a quantidade de furadeira que veio É, e o bacana aqui que é tudo barquita e bosche Marquita e bosche, coisa boa né? Tudo coisa boa Olha essa aqui, que chique gente Aqui é aqueles correditália né? É, esse é um troller Aquele troller, da hora Aí veio macaco, olha a quantidade de macaco que tem aí galera E um machadão também da hora, que muita gente pergunta Essas furadeiras com base magnética, olha E já tá com uma bichona aqui né? Ela é bosche né? Ela já tá com uma bosche, olha o modelo dela D7745 Acredito que é o modelo dela aqui Aí já vai com a base, essa aí você já vai dar o preço? Essa aqui eu posso falar o preço, essa aqui é a TecnoWheel né? Marca boa né? Pessoal que conhece aí né? Modelo 4S Tá, essa aqui tá 4 mil Essa aqui você consegue enviar também pra qualquer lugar né? Essa aqui sim Essa aí, da hora viu galera? Top viu? Aqui já tem umas lixadeiras Meu, e olhando assim Wagner, é coisa nova meu, olha Olha o modelo dela gente Tá de ponta cabeça, mas dá pra vocês verem aí É coisa nova Isso aqui também é bom vir aqui na loja Pra gente testar na hora pro cliente ver Aham, entendi Então por isso que a gente também faz questão de Vem aqui Olha o modelão Testa, vê Meu, tem muita Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E rapaz, perdi a conta já Tem... É que além da... Tem lixadeira que só abeia Tem mais aqui dentro? Tem Ô louco Vamos ver aqui mais ou menos Vou já tirar Esse tá vazio Nos outros É o de lá Rapaz, é lixadeira que só abeia aqui Wagner Tu é doido Olha só a bagaceira gente Que dá pra montar Pra mim montar uma banquinha Encher a torinha E montar na feira Wagner Aqui tem aquelas menorzinhas Esmerilhadeira Olha esse martelete Isso aqui já é aquele marteletinho É Top também Foi expansionado né Wagner Ele Olha lá Tem até a... Tá a hora Viu galera Show demais Olha aí As lixadeiras Aqui como o Wagner falou Tem que vir aqui galera Aqui é só pra vocês verem o caminho A quantidade de ferramentas usadas que tem Num precinho Bem mais em conta Tá É máquinas de qualidade Máscara de solda Tem também Isso aqui é aqueles alicate Grimpador que chama né Grimpador Eu me atrapalho todo Pra falar esse nome galera Isso aqui Wagner Ah isso é parafina Isso aqui é bom hein Tá passando naquelas máquinas de madeira É bom pra deixar ali Ah sim Da hora Isso aqui é Tomada É as tomadas Machoferno industrial né Machoferno industrial Olha Olha só a bagaceira Tem bastante aqui Você pode fazer até um lote né Pode Acaba chegar aqui E fala Olha eu quero tudo É com essas ferramentas aqui também Hoje é dia Que dia que é hoje Dia 25 Hoje é 25 25 de fevereiro Isso Então o pessoal que está acompanhando o vídeo aí Que quiser Que está vendo no começo Quiser também me dar uma proposta em todo esse lote aqui Já é É só chegar aí E está atorando Olha Os capacetes Segurança Tem bastante Olha Alô Araújo Araújo que gosta de segurança Top hein Aqui é um tripézinho de É de nível De nível né Só tem o tripé Só tem o tripé Só o tripé e a caixa Da hora Aqui tem mais coisa Ferramentinha Chave de fenda Aqui embaixo Essas caixas Essas caixas É só a caixa ou Tem bastante caixa aí também Ah Não Aqui já tem Ô Wagner Essa aqui é luxo Meu É uma 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 de impacto Chave de impacto Essa é luxo Bicho Olha Será que a outra também Está com carregador e tudo Deixa eu ver a outra Tira aí vai Para mim ver Opa Segura É uma Milwaukee Nossa Isso aqui é luxo Olha Ó A lanterninha acendeu Será que está Deve estar descarregada Vamos meter o carregador aí Por que que não está indo aqui É a lanterninha está Será que tem que apertar Para ela funcionar Aqui Olha quem veio Para esses gianóis aí Hoje galera Ó O ursão Vê aí ursão A bicha Está carregada Descarregada Ah está descarregada Por isso que Ah está descarregada Por isso que Mas meu Top viu Não era esse Esse aqui Entendeu Esse aqui eu sei Descascador Olha só Nossa Esse é chique Top demais Não tem umas coisas Boas hein Wagner Esse produtinho De qualidade galera Maquininha de solda Aqui do lado Olha que da hora Show demais Bom vamos dar mais uma volta Que aqui está repleto De coisa também Vamos dar uma volta Por aqui Para vocês verem Tudo com detalhe Aqui já tem Uns kit Com essa ferramenta Olha só Aqui eu não mostrei Mas tem Morsa De tubo As bancadas Vai tudo também Olha que legal Esse aqui galera É um kit De Soquete Olha que top Subido Vai até 32 Olha que Brutalidade Vai com a Catraquinha Olha que legal Veio bastante Coisinha Olha esses Bastante Coisa Olha aqui A quantidade Que a gente está mostrando Um geralzão Para vocês verem E se tiver interesse Venha aí na loja Está vendo Uma maquininha de solda Aqui É de solda Tem duas E é tigre Aquela ali também É Só um três Ela é uma Exabe Exabe Meu Isso é da hora Que ela é eletrodo E tigre Já tem a entradinha Do gás Cadê? Do lado de cá Aqui Entra tudo certinho Aí Muito chique Aqui vai Top As maquininhas Viu galera Está vendo A quantidade Aqui também Se o pessoal Entra em contato Comigo Se tiver interesse Também dá para enviar Dá para enviar Né Isso aí O pessoal Aqui Da hora Aqui Aqui é no quilo Aqui é no quilo Daqui para lá É no quilo Agora galera Agora as ferramentas Aqui Tudo no quilo 50 reais 50 reais o quilo Aqui aqueles negócios De silicone Aqui tem um sargento Sargentinho Né Olha que chique Esse bicho O sargento é por peça É por peça Vocês veem aí Esse é os arrebitadores Aqueles profissionais mesmo Né Olha Esse é dos profissionais Olha o tamanho daquilo ali Eita meu Deus Os caras vão falar Que eu estou jogando A serramenta Olha aqui A bagaceira de chave Combinada É chave combinada Aqui só a B Gente Ali estrela Chave fixa Tem também bastante Allen Uma caixinha assim Só com Allen Olha só a bagaceira É muita ferramenta Fazer um geralzão aqui Mostrando tudo Aí você já tem ideia Do que tem aí na loja Essa aqui é uma Grifo Olha Irvem Tem um monte também Galera De várias medidas 24 polegadas Isso aqui já é 14 Tem rígido americano Muito chique Isso aqui é pra quê? Pra cortar Pra cortar fio Será? Cortar vergalha Não é o que? É pra cortar cubo Pode ser fio Bicho é bem diferente Essa chave aqui Bom Deixa aí nos comentários Se alguém souber O que que é Viu? Olha aí O que é ursão? Pra que que é esse bicho aí? É pra clipar terminal Terminal, né? Aqueles terminal bruto, né? Aqueles que usam Muito rede elétrica É Esse é bruto Tá vendo galera? Tem muito Tem até chave de placa De torno aqui Wagner Ou não É não É um Ah é É um soquete, né? Soquete não Um extensor, né? Mas é de 3 quartos Tu acha? É brutono Aqui tem de meia Legal, hein Wagner? Chave inglesa também Que só a B aqui Olha gente Olha a quantidade Tem muita coisa Aqueles De tirar aquelas Prisilhinhas Como que é o nome aqui, Douglas? Anel elástico Anel elástico Alicate universal Olha a bagaceira Meu Que coisa da hora, gente Olha Alicate de pressão Tem uns brutão aí também, ó Olha a quantidade Martelo Olha os martelinhos Esses aqui Que é da hora também, ó Você troca a ponta Bota a ponta Que você quiser Olha Os martelão de borracha Sargento Esquadra Olha os esquadras Que show, hein? Esquadra também que só a B, né? Tem bastante E esses níveis, ó Wagner Eles é com imã Isso aí também é por peça É por peça Esses níveis É uns níveis de alto nível? Deve ser É Stanley Os níveis de alto nível, olha Que da hora Tudo Stanley, mano Tudo mesmo modelinho, ó Galera, muito top Então chegou esse lote aí De ferramenta Vem um caminhão cheio Tem a promoçãozinha lá Que a gente vai fazer Tem a promoção, Wagner? Isso daí Quem comprar Ah, sim Fala aí Quem comprar Vim aqui na loja Comprar 500 reais De ferramenta 500 reais Eu dou uma caixa de ferramenta As caixas lá, ó De aço de brinde Essas caixinhas aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Comprou 500 reais De ferramenta Além de dar uma choradinha Tem que dar 500 reais Acima de 500 A partir de 500 A partir de 500 É Vai tipo A pessoa vier e fazer Uma caixa de ferramenta Vamos supor O cara comprou 600 reais Aí você vai dar Um descontinho pra ele Vai dar uma toradinha Aí ficou 520 Ele ganhou uma caixa Ganhou uma caixa Aí, ó Fechou Aí sim, hein Rapaz, o Wagner botou Foi torando agora, gente Bom, legal demais, viu, galera Muita ferramenta E pra vocês verem É uma ferramenta Como vocês estão vendo Na imagem aí É uma ferramenta que tá Meu Zera, né Assim É usada Tem uso nas ferramentas Mas, meu É ferramenta que você vai usar Mais anos e anos Se cuidar Essas maquitas aqui mesmo É reparo, né Quando precisa de manutenção É reparo É igual carro Se o carro souber usar, meu Isso aqui não acaba nunca Olha pra essa Zera Meu, muito top Muito top mesmo, Wagner Show de bola demais, galera Aqui, ó Junto com aquelas ferramentas Veio muita talha também, né As talhas manual, né, Wagner Isso Olha só a bagaceira, galera De corrente, né Aqui nesse vento aqui Deve ter acho que umas 10 15 talhas Que da hora Então tem, ó Eu tô vendo uma de 3 toneladas Tem de 3, de 2 e de 1 De 2 e de 1 Aí tem dessas aqui Também tem bastante, ó Esse é um Tem um nome, né Desse Um nome Esqueci o nome Também Tá na conta da língua Isso é Esqueci o nome desse Tem aqui Que os caras chamam Não é T4, não, né T4 Isso é o T4 Esse é o T4 Olha que legal, mano Aí só tem um Não, deve ter um Tem mais Olha que legal, galera Esse tem as capacidades também Que ele puxa Ou não Carga indicada Aqui tá 1,5, né No negócio Deve ser 1,5 É 1,5 Olha que legal, né Aí tem as talhas Aí aqui Vai ser como? Essa Por peça É só entrar em contato aí, galera Ou eu vim aqui na loja, ó Bota torando aí É o Wagner tava falando, galera Aqui vem muita escada também, ó No lote de ferramentas E é essas aqui, ó É uma escada que tem até umas plataformas lá, né Tem Tem escada de alumínio Tem escada de fibra Olha que legal Vamos dar uma olhadinha aqui Essa aqui, ela faz parte de outra escada, Wagner? Como que é? É, essa daí faz parte de uma plataforma Ah, entendi Olha Essa aqui é uma Eu acho que essa aqui faz parte dessa aí, não? Exatamente Ó É Ela pra ficar aberta, né Aí aqui tem aquelas de fibra Legal também, ó Tem de várias medidas, né Essa aqui é aquela que abre Que tá meio Muito em cima aqui Pra mostrar pra vocês Mas Ó, essa aqui é daquelas que abre Tá vendo aqui, ó Tem dois pés, a bicha E aquelas outras é de De arrastar, né De puxar Tá vendo que legal? Ficam bem gigantesão as bichas Top, hein, Wagner? Show de bola Aproveitei hoje aqui, né E já fiz uma comprinha aqui da MacWeb Olha só Comprei essa Essa talha de Três toneladas Que tava no bolo ali, né Era talha que só abria Isso aqui é o Tifó Peguei um desses também De um e meia tonelada E esse trollerzinho aqui, ó Pra me instalar lá na lojinha, ó Top demais E hoje o Wagner Me entourou no meio, viu, galera? O âmbito foi pro lado do vento, hein, vai? Olha aí, ó Acho que você que me torou aí Mas não tem Da hora Top demais Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo O vídeo é um top Vou levar essas três peças aqui Pra facilitar a minha vida lá também, né? E se você gostou de alguma máquina Alguma ferramenta As miudezas vocês veem aqui, tá? É importante porque Pra atender por telefone Aquelas miudezas é bem complicado Vocês não tem ideia E entre em contato aí pelo WhatsApp Os tornos que a gente mostrou Aquela furadeira de base magnética Enfim Todas essas coisas aí As coisas maiores Entre em contato pelo WhatsApp E bota torana aí, beleza? Tá tudo aqui na descrição do vídeo É importante Vocês olhar a descrição Às vezes você perguntou Onde fica? Qual o endereço? Cadê o telefone? Tá tudo na descrição Pesquisa aí no Google Ou no próprio YouTube Como ver uma descrição de um vídeo Que é tudo muito fácil, galera Beleza? Tá tudo aqui Forte abraço a todos Até a próxima Tamo junto Valeu Tchau